Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar um jogo um pouco diferente aqui pra vocês Dessa vez galera eu vou jogar World of Tanks, é dos mesmos criadores do World of Warships Legends Que eu já joguei aqui no canal, que é lá de navios, mas é com tanques, é literalmente a mesma coisa só que com tanques Eu vou mostrar, eu achei bem legal, é o meu conceito, tipo é o meu conceito você pegar a bandeira e matar todo mundo que tem no seu caminho Só que não é na água e sim na terra e com tanques militares É esse o jogo, não tem mais nada o que falar, é literalmente isso, não tem muito mais o que falar Tá, ele tá ensinando umas coisas aqui Eu não sou muito bom nesse vídeo, então quem foram os masters do World of Tanks vão ficar agonizados Mas ó, aqui ó, tá calma, eu sou o azul, eu tenho que capturar a base do inimigo ou destruir todos os tanques Eu acho mais fácil destruir tudo, destruir todos os tanques do que capturar a base Então bora Ó, eu miro aqui, aí eu espero e atiro Vamos até lá, cara, daqui a pouco a gente... Ó, daqui a pouco a gente encontra no meio do caminho um laranja, mano Já sabe o que vai acontecer, né É bala Na boca Tá, tem um cara perto Tá sinalizando Mas eu não tô perto, tem galera perto Mas nem eu não Calma que eu vou pro mesmo rumo das pessoas pra proteger elas, né E também pra eu não morrer sozinha Bora Mano, eu não sei porque agora no meu canal eu tô, tipo, gravando um vídeo e eu tô ficando por muito tempo... Que que é isso, velho? Calma, mãe, calma A galera tá tirando muito em mim Eu não sei o que eu faço, velho Acertei? Ah, mano Ó, velho, mas também não tem como, mano Ninguém vai comigo nesse lugar, velho Eu vou até sair que não adianta ficar olhando, mano Eu vou usar outro tanque, mano Como eu falei, eu sou muito ruim nesse jogo Então eu vou morrer muito Mas muito, velho Obviamente Eu prefiro o World of Warships lá, gente É mais legal e mais fácil Mas nem tanto, né É que isso daqui o tanque tem muito pouca vida, mano Isso é um problema muito grande, velho Nos navios eu aumentava muito mais, velho O tanque, tipo, você viu Em poucos segundos eu morri, mano É só ir reto Se eu ir reto, eu chego na bandeira do inimigo Vamos Tem galera vindo comigo até ali, mano? Se eu não tiver, eu fico abrado Tem galera? É, tem galera Então eu tô... Tô protegido, mano Se algum tanque inimigo atirar em mim E me matar Tá, tem galera É muito perto Mas onde, velho? Não, ele fala Tem gente perto Ah, eu tô conseguindo Eu tô conseguindo jogar esse jogo É muito Estranho, mano De jogar, velho Muito estranho, velho Calma, velho Que, mano? Por que eu tô falando pra cá? Não é possível Não é possível isso, velho Eu não aguento esse jogo não, mano Quer saber, mano? Pronto Perfeito, velho Mano Aqui o jogo dá muita raiva, mano Meu Deus, velho A galera fica tirando em mim de longe, mano Não dá, mano Não dá, não Porque o jogo não dá, não Não dá O Word of Sticks não dá Não dá Simplesmente não dá Eu tenho que jogar o Word of Sticks Não dá Não dá Tá, eu vou com o Phoenix Faz um tempo que eu não jogo o Word of Sticks Então, né Não esperem muito de mim, mano Faz um tempo, velho Mano, olha que ruim do Word of Sticks, cara É que, mano Se você não tem um tanque bom Você morre É literalmente isso Se você não tem um tanque bom Você morre É literalmente isso Se você não tem um tanque bom Você morre Você perde É isso Não tem como É literalmente esse O dilema do Word of Sticks Se você não tem um tanque bom Acabou Acabou pra você Você não vai se dar bem, né Você vai perder Muito fácil É pra onde que eu tenho aqui? Tá, tá pra cá É por isso que o Word of Sticks Legends É muito melhor Muito melhor Não é tipo Ah, não, é melhor Não, é muito melhor Então é por isso que eu tive Que jogar o Word of Sticks Legends Nesse vídeo Eu tive Não dava E a batalha começa E a batalha começa Vou colocar perfurante Agora cadê? Cadê as pessoas? Que eu não tô vendo Ninguém Cadê os inimigos, velho? Moeu todo mundo? E todo mundo Moeu Acabou Aquele mesmo O Patrick Cadê as pessoas? Ali Achei um Vai tomar bala Vai tomar bala E acertei Nossa, ele é feio Gente, vem comigo, cara Tá todo mundo Nossa, mano Ninguém veio Por ataque Todo mundo Sofreu pra defesa, mano Gente, me ajuda A atacar, velho Ah, tá Tem gente Tem gente Meu time atacando Boa Mas de longe Eu tô Eu tô ruxando Nossa, eu vou matar Esse aqui, mano Pelo menos esse Tem muita gente Atirando em mim Mas pelo menos esse Eu atiro E eu mato Tá, eu tô com vida Mano Ele me preso É sério, mano? Oh, é a mesma coisa Só acontece É a mesma coisa Sem sentido Mano, olha o cara Que eu tava tentando atirar Nossa, eu quero ver Ele explodindo E morrendo Nossa, eu quero muito Ver essa cena Nossa, eu vou muito Ver essa cena, mano Nossa, eu vou Eu quero muito Ver esse cara morrendo Eu quero muito Vai, morre Mano, não acerta Domingo Acerta ele Não, eu vou matar Aquele cara Mano Se ele não tiver muito Talvez Estilana Cadê? Tá por aqui, né? Ih, morreu, é? Ih, morreu Pera, esse aí é meu barco? Ah, não Esse aqui é o dele Ih, nossa Que dó Ele morreu Olha Que triste, né? Que triste Você morrendo Nossa, que triste Vou chorar, velho Tristeza No coração Toma Otário Tá, vamos ver Tá, tem um cara aqui, mano Esse cara vai muito morrer, velho Tem muita gente Do meu time aqui, mano Meu Deus Meu Deus A galera Só é uns tiros, mano Meu Deus do céu Tô caindo até aqui Toma Ah, ninguém vai morrer, né? Ninguém vai morrer Ó, tem mais vermelho morto Do que azul Tem mais vermelho morto Do que azul Acho que dá, mano Acho que dá pra ele ganhar Tá, um cara Toma Tá, tá com pouca vida, mano O que aconteceu com o Logixx? Eu vou ver esse cara Vou ir pro alvo Não, ir pro alvo Ah, é aí pra onde eu tô olhando Eu acho Ali, ó, talvez Não, não, ali Ali, ó Não, ali Não dá pra ver o inimigo? Eu não posso ver inimigo Eu não consigo ver inimigo Tá bom Então eu vou ter que ir Na câmera livre, meu Meu Deus do céu Não dá pra dar zoom, não? Não dá Não vai acabar essa partida Essa partida é inacabável Vai Certo esse tiro Tá, acertou um Eu tô Quem é? Fuzilher Tá com pouca vida Êêêê Oi, mano A galera não tá conseguindo, mano Gente, eu volto quando acontecer alguma coisa, ok? Senão o vídeo vai ter 20 minutos e não vai ter acabado a porcaria da partida Agora tem pouca gente Do vermelho viva e bastante do azul Vamos ver esses Últimos três morrendo Vamos ver a quantidade de vida Esse daqui Tá com uma vida razoável Esse daqui Nossa O cara tá com vida cheia Não é possível Não é possível que o cara tá com vida cheia Mano o cara O cara tá com muita vida Ninguém acertou um tiro nele Ninguém Mano o cara vai matar todo mundo E ninguém acertou um tiro Ninguém Ah vai acertar Eu vou Não tá acertando Mas mano quanto de vida tem esse cara mano Falando que eu vou expectar um cara que tá com pouca vida Nossa esse cara tá com Um tiro e morre Esse cara aqui um tiro e morre mano Vamos ver outro cara Vamos ver se pra aquele lá que tá lutando com Quê? Ele matou sim o cara Ele matou sim o cara Ah vai morrer Tá mano eu acredito Vai acerto Vai o Anguchi vai morrer Não o abismo Não o abismo foi morrer antes É abismo Não sei como é que ficou Ele tá recuperando vida Ah né Tem uma coisa que foi a vida Verdade Meu Deus O abismo é o Anguchi Se o Anguchi não morre velho Morre logo mano Só falta ele vivo Não tem como ele ganhar Acabou pra ele Perdeu Perdeu Se bem que o abismo vai morrer antes O abismo vai morrer antes Eu vou contar de vida o Anguchi Tá Mais ou menos Quem matou o abismo Quem é que matou Ele matou o abismo Tadinho Não não Alguém mata o Anguchi Cadê o Anguchi Nossa alguém Alguém tem que matar o Anguchi Nossa errou tudo Errou tudo Errou tudo de novo Nossa Acertou vários aqui Não Não vai errar tudo também Ele acertou um Acabou Acabou Meu amigo Acabou pra você Uau Nossa Boa Boa mano Vitória Alguém tem bastante coisa Até eu achei Bom Eu Bom Eu ajudei a matar Uma pessoa Mas né Nada de útil Ah Fui bem ruim Nessa partida Eu morri no início Mas também Pelo menos Foi uma Uma batalha épica No final Foi legal no final Espero que tenham gostado Desse vídeo Desse vídeo Que eu joguei World of Tanks E Tipo Eu fiquei com raiva Do World of Tanks E mudei Para World of Warships Legends E é isso Gente Espero que tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Aqui no canal E tchau 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 Tchau